Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlogs TI e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como alterar a senha do seu usuário no Windows 10. Vamos aqui no menu iniciar, vamos localizar e clicar nessa engrenagem aqui, vai abrir o menu de configurações e aqui vamos localizar a opção contas. Em contas, vamos em opções de entrada, vamos descer a janela um pouco aqui e temos esse campo senha, altere a senha de sua conta. Vamos clicar em alterar, vamos colocar aqui a senha atual e ele pede para definir a nova senha. Infelizmente ele obriga a colocar uma dica de senha, se você tentar a senha ele fala que esse campo é obrigatório, é necessário. Vou colocar apenas uma exclamação aqui e vou clicar em avançar. Ele já fala na próxima vez que entrar, use sua nova senha, porém nessa tela se eu clicar em cancelar, não vai alterar a senha. Eu tenho que clicar em concluir, aí sim, viram que ele mostrou ali alterando a sua senha? Aí sim ele realmente alterou a sua senha, beleza pessoal? Eu espero que o vídeo tenha ajudado, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!